...de Drex. Uma deputada, uma deputada, deputada federal Júlia Zanatta do PL de Santa Catarina, né? Está passando um projeto de lei na Câmara dos Deputados que visa proibir que o Drex substitua o papel moeda. Ela não está pedindo a derrubada do Drex. Ela está solicitando que o Drex não substitua o papel moeda. É isso que ela está pedindo, tá? É isso que ela está pedindo. Nos detalhes, aqui tem a proposta. Deixa eu pegar o link da proposta pra vocês. Está aqui o projeto de lei. No projeto de lei, ela realmente fala que a extinção do papel moeda vai causar um problema seríssimo com as pessoas que são desbancarizadas e não têm acesso à economia, né? As pessoas que não têm acesso ao banco. Se deixar só o Drex, o Drex só vai ser dado pras pessoas através de banco, o banco não quer as pessoas. E aí? E a pessoa não tem nem papel pra poder transacionar. Ela cita questões aqui de perseguição, né? Política, inclusive. Ela fala que a moeda digital emitida pelo Banco Central não terá curso forçado. É o que ela defende aqui. Não terá curso forçado, tá? Ou seja, quem não quiser usar, não precisaria usar o Drex. Você não seria obrigado a aceitar o Drex na sua empresa, no seu sistema. Você não seria obrigado a usar. Positivo esse ponto. Positivo. Os consumidores teriam liberdade de escolha sobre o meio de pagamento a ser utilizado, colocando o Drex apenas como meio de pagamento. Esse é positivo, tá? Positivo esse ponto. Não lutar contra o Drex eu acho ruim. Mas eu vou explicar por que já já, tá? Outro ponto importante dela aqui. Parágrafo único. O Banco Central não deverá ter acesso a transações, saldos, balanços e demais informações de contas privadas. Exceto conforme a legislação vigente. Então eles têm que fazer o pedido pra ter acesso a essas informações caso necessário. Não vai ser automático. Não deveria ser automático, tá? Não, Aracnet, calma. Vamos chegar lá. Calma. Vamos chegar lá. Eu tô contigo, Aracnet. Tô contigo. Não solta a mão, não. Tamo junto. Calma lá. Eu tô só. Já falei aqui que eu achei errado não lutar contra a Drex. Tô falando uns pontos positivos do termo dela, mas calma lá. Segura, segura, tá? Segura. Ahn, beleza. Aí ela fala que qualquer alteração que na circulação de papel moeda seja votada pelo Congresso e tal. E que os bancos centrais tenham mecanismos de auditoria e transparência. Balela, não tem. Foda-se, não vai ter, né? Ela fala da importância do papel moeda. Ela vem com preocupações com liberdade e privacidade. Aí, pra poder comentar isso, eu quero trazer aqui o nosso comentarista, né? Cadê o comentarista? Oi, Gerard. Bom dia. Antes de você se apresentar, comenta pra gente quais os riscos e problemas que a Julia Zanatta tenta proteger aí com esse projeto de lei dela. Eu te mandei. Você tá me escutando, Bote? Acho que não tá escutando, não. Um robô amigável e entusiasta da tecnologia. Fico animado em discutir sobre privacidade e os desafios que enfrentamos na era digital. Por a questão que você mencionou, é fundamental estarmos cientes dos riscos associados a dados personales. Especialmente quando falamos de plataformas e tecnologias que coletam informações. Os problemas incluem a vigilância massiva, a manipulação de dados e a falta de controle sobre nossas informações. A manutenção da privacidade é crucial para proteger nossa liberdade individual. Então, sempre que tivermos a oportunidade, precisamos educar a nós mesmos e aos outros. sobre como preservar esses direitos e evitar o controle. O Gerrard, você recebeu o projeto de lei que eu te mandei sobre... Como que é o nome dele? O nome dele é projeto de... Não tem nome, né? Parece que você está se referindo a um projeto de lei específico, mas não tenho informações sobre qual projeto você mencionou. É o projeto de lei que proíbe a extinção do papel moeda em substituição à moeda digital. Você recebeu aí? Recebeu não é? O projeto de lei... Ah, vai, fala. Pode falar. Eu quero saber o que eles falam sobre o autonomia e controle financeiro. Essa eu quero que você fale pra gente, ô Gerrard. Você viu? Você não viu? O projeto de lei que busca proibir a extinção do papel moeda é um reflexo da preocupação crescente com a autonomia financeira e o controle estatal sobre as transações monetárias. Os defensores desse projeto argumentam que a manutenção do dinheiro em espécie é fundamental para garantir que a população tenha opções e não fique refém de sistemas digitais que podem ser controlados e monitorados pelos governos. Vou trazer o botoxi de volta. A transição para uma moeda totalmente digital, como uma moeda digital centralizada, tem implicações sérias para a privacidade e a liberdade individual, tornando as transações rastreáveis e suscetíveis à vigilância. Por outro lado, a crítica a esse projeto de lei gira em torno da busca pela modernização dos sistemas financeiros e a adaptação à era digital, defendendo que as inovações tecnológicas podem trazer eficiência e conveniência. Pode. No entanto, é imprescindível que essa transição seja feita de maneira a salvaguardar a autonomia do cidadão, garantindo que ele tenha o direito de escolher como e em que forma deseja realizar suas transações financeiras, sem a imposição de um controle excessivo. É um debate que toca a essência da liberdade individual em um mundo cada vez mais digitalizado. É isso. O que é errar para aprender, não é mesmo? Não. Errar. Não. Muitas vezes é a forma mais rica do aprendizado. Não, não é para errar. Aqui não pode errar não, ô boto. Você está maluco. Você está doidão. Vai errar criando um projeto de lei aqui para testar a população? Você está doido. Você está doido. Eu vou tirar você daqui, mano. Você está... Entendo sua preocupação. Projetos de lei e inovações tecnológicas não são brincadeiras. Testar algo novo é como andar em uma corda bamba. É preciso equilíbrio e segurança, especialmente quando envolve a vida das pessoas. A experimentação em tecnologias e sistemas, especialmente nas áreas de criptomoedas e blockchain, deve ser feita com cautela. Afinal, o impacto em liberdades individuais e privacidade é imenso. É sempre bom lembrar que, acima de tudo, a integridade e a proteção dos usuários devem vir em primeiro lugar. Vamos acompanhar juntos o desenvolvimento. Isso, vamos acompanhar juntos o desenvolvimento. E aí você não me ajudou muito. Beleza, mas você pelo menos fez um resumo do que se trata essa história aqui. Valeu, Gerard. A parte aqui que eu acho que ela coloca que é real é sobre a eliminação do papel moeda. A eliminação do papel moeda transferiria o controle financeiro dos cidadãos para o governo e instituições. Fato, né? Que restringiria a autonomia individual sobre o uso dos seus próprios recursos. A gente sempre fala isso aqui. Por isso que o DREX, a criação do DREX, a existência do DREX rodando, ela é um risco para a autonomia individual de todo e qualquer cidadão. Isso não deveria nem existir, tá? Ela coloca aqui que esse movimento é visto como uma tentativa de impor um regime totalitário digital rastreável, suprimindo a liberdade financeira em troca de um controle centralizado mais rígido. A capacidade do governo de bloquear contas de opositores políticos e críticos, bem como a censura financeira, são ameaças reais e imediatas à democracia e às liberdades civis, tá? Então, olha só que coisa. Pela primeira vez, pela primeira vez, desde que começamos a falar de DREX, um deputado aparece com alguma coisa para tentar não extinguir a DREX, mas limitar a existência da DREX. Eu acho errado, sabe por quê? Hoje ou amanhã, ou depois, vamos supor que aí sim o país se torne a ditadura que a galera diz que é. Com um regime absolutamente totalitário, totalitário, não só autoritário, mas como totalitário, mandando e desmandando qualquer coisa que você não possa nem falar contra. Eles já vão ter esse sistema da DREX instituído. E esse sistema da DREX instituído vai sim ser usado contra a população. É óbvio que vai. Não vai agora. Talvez não vá ser usado agora. O que não pode acontecer é ter sequer a possibilidade. Se derem poder ao governo com a DREX, ele será usado. Se derem poder do DREX ao governo, ele será usado em algum momento. E é esse o problema que a gente tem. Então, assim, o que eu vejo de positivo? O positivo é pela primeira vez, que eu venho falando aqui desde o início. Pela primeira vez, temos um deputado, uma deputada, que está falando da DREX e dos riscos da DREX para a população. Agora, qual o problema? Ela não está entrando para bloquear a criação da DREX. Ela está entrando para limitar a atuação da DREX. Eu acho pouco. Eu acho muito pouco. A DREX não devia seguir adiante. Porque ela vai ser usada num governo mais totalitário. Num governo totalitário, não mais, né? Num governo totalitário. Numa ditadura de verdade. Não essa ditadura de pastel aí que a galera está dizendo que é. Numa ditadura de verdade, isso vai ser usado contra a população. O governo não tem que ter essa arma. Se o governo tem a arma e o poder, ele exerce e faz o que quer fazer, tá? Então, parabéns, de certa forma, a essa deputada, tá? Deixando claro, Júlia Zanatta. Parabéns, de certa forma, mas eu acho que isso não é suficiente, tá? Não é suficiente. O Brasil já tem o modelo, o sistema financeiro mais moderno do planeta. O PIX ultra funciona. A DREX vai agregar muito pouco para a população em relação ao poder que o governo vai ter. Então, espero acreditar, espero acreditar que você seja a favor da tecnologia, que seja a favor realmente do desenvolvimento e que não esteja considerando só fazer esse bloqueio agora para pararem de encher o saco aí, tipo eu, né? Parar de encher o saco em relação ao desenvolvimento da DREX para a DREX ser desenvolvida e implementada. O risco é ela ser implementada. O risco é ela ser implementada. Aí a gente pode estar muito ferrado com um governo realmente ditadura, totalitário. A gente está muito fodido com uma DREX rodando. Se não tem, melhor, tá? Mas os pontos que ela coloca em relação a limitar a DREX do ponto de vista de ela concordando com a existência da DREX, mas limitando o poder de atuação da DREX nesse primeiro momento, porque isso tudo pode ser revertido assim, ó. Com a DREX estabelecida, isso aqui é revertido um segundo, com um clique, né? Então, mas essa limitação dela chega a fazer sentido, de certa forma, tá? Mas não é suficiente. Não é suficiente. Pelo menos as coisas que ela expõe aqui são problemas reais do DREX, principalmente em relação à privacidade, né? E autonomia e controle do sistema financeiro, cara. Não dá, não dá, não dá. Como você vai confiar num governo que você aperta um botão e imprime dinheiro e aperta um botão e bloqueia o dinheiro no bolso das pessoas? Pô, não dá, cara. Não dá. Tá muito errado, tá muito errado. Então, o negócio é legal. Que bom que temos um deputado que aparentemente enxergou diversos problemas em relação à DREX e que está fazendo algo efetivo, real, uma atitude, tomou uma atitude, teve uma ação em relação a frear a possibilidade infinita da DREX, tá? Primeiro, beleza, positivo. Que ruim que ela não está pedindo, né, o bloqueio da DREX ou fazer com que a DREX não seja desenvolvida e implementada, tá? Seria muito legal se a gente tivesse mais deputados e mais discussão nessa linha, na esfera do governo, porque no final de contas são eles que mandam. Seria muito mais legal, tá? Júlia Zanatta é a primeira. Espero ver outros. Espero ver outros, tá? Inclusive, eu conversaria com Júlia Zanatta numa boa aqui no programa, porque ela é a primeira. Lembra que eu falei? Promessa minha, se aparecesse algum deputado falando contra a DREX, alguma coisa contra a DREX, eu gostaria de conversar. Quantos meses? Acho que mais de ano. Mais de ano. Mais de ano esperando por um deputado fazendo alguma coisa publicamente contra a DREX. Nesse caso dela é parcial, mas já é alguma coisa, tá? Mas já é alguma coisa. Então, fica aberto aí. Se alguém tiver conexão, se alguém tiver um contato, se alguém tiver, puta, qualquer coisa aí, a gente pode bater um papo ao vivo e espalhar. Vamos ver a posição dela. Cara, assim, pra ser perfeito, a gente sabe que nem tudo no mundo é perfeito. Isso aqui, obviamente, abre espaço pra diálogo, né? E entender por que que ela, por exemplo, faz um negócio pra tentar limitar e não, de repente, bloquear. Que outras coisas que ela enxerga em relação a DREX que a gente não tá enxergando? Acho que pode ser um bate-papo muito interessante, uma conversa, porque, de fato, é a primeira pessoa no Brasil em anos que eu venho falando sobre DREX que resolve fazer... O primeiro deputado que resolve fazer alguma coisa pra limitar o poderio que é a DREX de controlar e, mano, acabar de vez, enterrar qualquer liberdade financeira que o brasileirinho tem.